É uma disputa dificílima, né, Thales? Porque, por exemplo, a gente vê isso nos números, quem já decidiu por um, a margem ali de mudar é muito baixa, a gente conversou hoje com a diretora do Datafolha, e é engraçado quando a gente pega esses números e conversa com as pessoas, por exemplo, eu converso com eleitores tanto de Lula quanto de Bolsonaro, já estão certos, assim, aqueles que estão na dúvida não falam que vão votar um ou outro ainda, né, mas é um percentual muito baixo, a maioria já está meio definido, e o que ela também falou que me chamou bastante atenção, e tem destaque para quem quiser na nossa página, que é que os votos, aqueles que votaram em Bolsonaro em 2018, ficaram chateados, que são os considerados bolsonaristas arrependidos, né, ficaram com esse termo, estão voltando para Bolsonaro, então, esse alerta na campanha de Lula aí também, como faz com que os bolsonaristas arrependidos não voltem a Bolsonaro, claro, porque eles já estão voltando a Bolsonaro, segundo, disse a diretora do Datafolha aqui para nós hoje, a Luciana Chang. Vamos falar sobre os empresários, quer comentar alguma coisa, Thales? Essa questão do teto, o que ocorre? Na medida em que está se aproximando, se você olhar ali, está chegando, o Lula está no teto dele, como disse o Toledo, e o Bolsonaro também está chegando no teto, eles vão chegar na reta final, se continuarem como está, ambos chegando nos seus limites, e aí, o que vai ser decisivo é como conquistar aquela turma ali do Ciro, da Simone Tebet, eu, se eu fosse o PT e o Lula, eu agora ia procurar o Ciro mesmo, para ter uma conversa, dizer, olha, a gente errou com você, a gente pisou na bola, você tem motivo para estar magoado, e vamos recomeçar a nossa conversa, recomeçar o jogo e tentar trazer o Ciro, porque se trouxer o Ciro, resolve, se ficar essa coisa, vai ser uma disputa pauleira.